Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite no céu, você está vendo nosso vídeo aí, seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade e aquele abraço a todos os inscritos do canal que estão sempre com a gente aí, deixando seu like e seu comentário forte abraço a todos, você que está chegando aí, se gostar, se inscreva e se inscreva, se inscreva e se inscreva no nosso canal e a Mega Sena não está querendo sair não, nós estamos com o concurso, com 11 concursos, não estou enganado, acho que é 11 150 milhões agora para o concurso de 1522, 150 milhões, e vamos que vamos né, está vindo também bastante dezenas recentes aí dos concursos anteriores né, também próximos aí já está vindo uns 4 a 5 concursos só vindo dezenas recentes aí né, está vindo também umas algumas dezenas atrasadas aí misturadas né vamos aqui para a nossa resenha aqui do concurso de 1521 as semanas aí estamos só com dois concursos né, semana quarta-feira e sábado vamos aqui para a nossa resenha, resenha do concurso aqui né, o resultado foi 23, 28, 33, 38, 55, 59 o nosso palpite vem umas 3 dezenas próximas aí né, posso estar 27 a 28, posso também aqui dar 42 a 33, 49, 59, dezena recente aí e atrasada vem mais, deixa eu ver aqui, vem 3 né, 33, 55, e a dezena 28 né, estava bastante atrasada aí né, também a 38 aqui também, vamos lá na resenha recente aí, vamos lá na resenha da tabela da visão, o Laís que é a tabela da visão no concurso de 1521, o resultado foi 23, 28, 33, 38, 55, 59 e o nosso palpite vem a 38, o palpite 4 vem a 55, o palpite 5 vem a 28 e o palpite 6 vem a 33, a 38 tinha para a galera, deixa eu ver, aqui na diagonal, também na vertical, também na vertical, 55, 55, 55 de abrigada aqui na vertical, a 28, a 28, 28 na diagonal, vertical, próximo aí, e a 33, 55 na diagonal, tem 4 dezenas aí, e vamos lá na tabela da cena lá, vamos lá, o Laís que é a tabela da cena do concurso de 1521, o resultado foi 23, 28, 33, 38, 55, 59, o nosso palpite aqui nós não conseguimos pegar nenhuma dezena né, mas vamos render aqui, custa alguma dezena aí, sempre ligar o subter aí, vamos ver se a dezena 23 ela mostrou né, ficou vidente, onde ela ficou mais evidente foi aqui na vertical, por isso também a 32 né, na vertical, eu achei tão chamativa né, acabei pegando foi a dezena, deixa eu ver, tinha pegado aqui, a 25 né, próximo, a gente tava mostrando na vertical né, ela tava evidente mas, mostrando aí, e a 28, a 28 mostrou, a 28 tá mais evidente aqui na vertical né, eu coloquei a 18 né, a 28 aqui na vertical, também peguei a 20, 48 e a 20, a 18 né, que acabou surgindo, a 28 na vertical, tá mostrando aqui na diagonal, vamos ver a 33 se ela ficou evidente, se ela não ficou evidente, 38, já 38 mostrou aqui né, na diagonal, na horizontal, e a 55, 55 também não ficou evidente, e a 59, e a 59 já mostrou acima aqui né, eu tava achando que foi de zero, só 9 né, se não aí próximo aqui foi a 38 né, eu vou vindo aqui, 59 né, dezena bastante recente aí dos concursos anteriores, 25, 59, bem coladinha da 25, eu tinha que botar no palco de três né, isso aí, vamos lá na resenha da tabela da chave, do concurso 1521, dezena do concurso anterior, resultado foi 23, 28, 33, 38, 55 e 59, o nosso palpite aqui sem pegar um ano foi, foi a dezena 59, vamos ver o que eu tinha pegado a 59 aqui no meio, na horizontal né, também tá uma chamatilha aí né, aqui na descrição, só uma vez, a 59, vamos ver se a 23 mostrou, 23, acho que a 23 não mostrou não, não é, 23 não mostrou, tá tão evidente né, 53, vamos ver a 28, a 28, acho que foi evidente aqui né, horizontal, diagonal, 28, vamos ver a 33 se ela ficou evidente, 33 não ficou evidente, 38, 38, já tem tudo ficou mais evidente, aqui coladinha da 28 né, vertical, também na vertical, 55, 55 também não gostou né, e a 59 veio aqui no meio aqui né, os concursos estão vindo bastante difícil aí né, tá só acumulando né, o que a gente joga né, que já saiu né, muita gente não coloca no seu volume do jogo né, acaba ninguém fazendo nem uma boa pontuação aí né, os concursos aí já é só acumulando né, estamos aí pro concurso 2522 com 150 milhões né, vai correr quarta-feira dia 21, vamos lá, esse aqui é o quadro da mega probabilidade do concurso 2522, concurso 2522, nosso palpite pessoal né, temos aí a dezena 10, 14, 29, 31, 43 e 56, nossa análise, nossa análise pro colomão tem a colomão, temos a dezena 11, 21, 30, o nosso palpite pessoal e 51, colomão 2 temos aí a 12, 32, 42, colomão 3 temos aí a 3, 13, 43 com o nosso palpite pessoal e 53, colomão 4 temos a 14 com o nosso palpite pessoal, 24, 34, 54, colomão 5 temos a 15, 25, 35, 45, colomão 6 temos a 26, 46, 46, 46, 46, o nosso palpite pessoal, colomão 7 temos a 7, 27, 37, 47, colomão 8 temos a 18, 48, colomão 9 temos a 9, 19, 29 com o nosso palpite pessoal, 39, quando 10 temos a 10 com o nosso palpite pessoal, 30 e 40, veja que o colomão acabou vindo mais 3 dezenas atrasadas, a dezena 33 e a dezena 55 e a 28, mais 3 atrasadas surgindo, tinha surgido só uma dezena 2 né, e agora vem mais 3 aí né, e desejar aquela bolsa só já todas aí, também escolher as respostas nos palpites, vem 3 dezenas, vem 2 também, também no concurso exterior né, vem embaixo dezenas e as respostas também, certo que agora os concursos estão rindo bastante recente aí dos concursos né, tá faltando bastante, olá, esse aqui é a tabela avisando o concurso de 2.520, 2.522 né, e o nosso primeiro palpite era 45, então eu mostro aí 3 indicativos, 0 aí, 46 peguei na diagonal, 29, 29 peguei na diagonal, a 51, 51 na diagonal, palpite 2 peguei a 56 na horizontal, então eu mostro aí pelo meio, e a 34 também pelo meio aí né, 16, 16 na vertical, 39, 39 aqui na vertical diagonal, ah, palpite 3 né, peguei a 24, 24 aqui na diagonal, 18, 18, 18 aqui na vertical, diagonal, e a 7 foi aqui no próximo aqui no indicativo né, 7 na coluna aí, deixa eu chamar ativo aí, e a 12, horizontal, o pit 4 peguei a 9, aqui na horizontal, vou botar o próximo também, de cantinho, e a 59, diagonal, na, vertical, só pode estar retornando aí né, 41 diagonal, 15, 15, deixa eu ver, 15 peguei aqui na vertical, na vertical, o pit 5 peguei 17, aqui na vertical também próximo aí, 35, diagonal, 43 na vertical, 44, vertical diagonal, 6, e a 49, deixa eu ver aqui na vertical, deixa eu ver aqui na vertical, e a 50, acho que eu peguei aqui na vertical né, se não for, 25 é tornando, 50 aí né, 32, 32, 32, peguei aqui na vertical, e a 33 né, só pode estar retornando aí, eu peguei ela, deixa eu ver aqui também na vertical, 33, diagonal tá mostrando novamente, e deixa aquela bolsa, acha todos nós aí, aqui, essa aqui é a tabela da cena, do concurso 1522, nosso primeiro palpite na zena, 43, peguei na cabeça, 43, 56 também peguei aqui, achei também, chamativo aí, e a 27, 27 peguei na horizontal, e a 18, na horizontal, mas fica aí, o seu critério, escolhe o nosso palpite, segue a sua intuição, tem nada melhor do que a nossa intuição aí né, dezenas é boa aí, o nosso volante, tá fazendo uma boa pontuação aí né, e vamos aqui no nosso palpite 2 né, temos a dezena 10, peguei aqui na horizontal, diagonal, posto aí próximo aí, se ele for 11 né, vamos nessa dezena 10, chamando atenção aí, se ele for 21 né, 12, 18 também próximo, a 18 né, eu peguei ela na, horizontal, e aqui também tava mostrando a diagonal né, falei dela, falei dela, aqui na horizontal só, peguei a 10 aqui, e a 51, logo atrás aqui na horizontal, 32, 32, eu peguei aquela aba, abaixo né, próximo aí da 10, 32, 35, peguei bem no meio aqui na horizontal, e a palpite 3, peguei a 37, acima aqui na horizontal, a 29, a 29, aqui bem próximo, 18 também né, que tá na palpite 1, 29, horizontal, e a 54, deixa eu ver o que eu peguei, 54, ela tá, peguei ela aqui, também tá mostrando abaixo, novamente, sentiu aí né, diagonal né, se não vou aí né, tá recente aí, dos concorros anterior né, só tá retornando aí né, tá surgindo bastante recente aí, e a 45, deixa eu ver, peguei essa 45, 45, tô lembrando, ah, peguei ela aqui na horizontal, 45, temos mais dezenas da amostra aí né, fica o seu ter aí, temos aqui a 34 né, também a 41, 14, 47 né, mostrando abaixo em cima, ah, vamos ver, tem mais aí, temos a 13 né, vamos ver chamativa, a 52 né, próximo aí, também, a 31, a 11, peguei a 10 né, pode ser a 11 aí, a 12 também, tá mostrando, 53, deve estar abaixo de dezenas aí, nos concursos anteriores né, temos a 15 na vertical chamativa né, temos aí a 28 né, sabe quanto tá retornando aí, tem concurso que a relação da retorna né, tá mostrando aí, também pode ser essa, 18 né, peguei a 32, temos mais aí, temos a, 48, 52 tá vendo, 46 aqui né, e aí, são vezes aqui né, 46, se eu peguei a 56, se eu peguei a 46, tá disfarçando do lado aí né, e desejar aquela bolsa hoje a todos nós, vamos lá na tabela da chave, olá, esse aqui é a tabela da chave, do concurso de 1.622, nosso primeiro palpite é a 045, peguei na horizontal, 34, 34, deixa eu ver, peguei aqui na horizontal, se eu não tô enganado, mas foi aqui né, eu peguei foi aqui, e também tá mostrando aqui o próximo, desculpa aí né, a última pegada, aqui na horizontal, mas tô mostrando aqui assim né, e a 7, a 7 me chamou a atenção também, indicativo, encercando o 7 aqui né, tem 2, mas me chamou atenção, eu acho mais chamativo, quando tem 2 né, mas também tem 2 indicativo, encercando né, vai ser essa nova aqui na horizontal, deixa eu matinho né, manda essa 7, fica o seu critério aí, e palpite 2, temos a dezena 29, 29, peguei deixa eu ver, 29, onde foi que eu peguei essa 29, onde foi que eu peguei essa 29, sempre foi que eu peguei essa 29, fica aí né, vai que ela vem né, só que eu escolhi pra ser a 39 né, ó, 49, também 19, vou deixar ela aí né, 29, peguei, deixa eu ver aqui, eu acho que foi mesmo na diagonal, vamos lá né, 32 eu peguei, deixa eu ver, a 13 eu peguei aqui na horizontal né, a 11, roço de diagonal, palpite 3, pegar 43, deixa eu ver, 40, acho que eu peguei aqui né, tá tão próximo de cartilha, peguei ela aqui na horizontal, acima tá mostrando novamente, e a 56, 56 eu peguei ela aqui na diagonal, e a 18, 18 na horizontal, peste cá mostrando novamente, e fica o seu puteiro aí né, escolhi, nos exemplos palpites, aqui a 57, 27, 13 né, 14, 51, 49 né, peguei a 29 aqui na diagonal né, a 39 também é 49, 47, 45, a 53 também é 38, só pode estar retornando, 31, 14 novamente, 48, 35 né, 14 na diagonal, 27 é novamente 57, 46 né, peguei a 56, a 46, a 52, 25 né, boa também, e vou agradecer a todos que até agora no finalzinho vídeo com a gente aí né, essa semana tinha muita corrida aí né, agora estamos com dois concursos agora nessa semana né, quarta-feira e sábado, também acumulou aí né, foi para 150 milhões, e vamos ser 150 milhões aí né, Deus possa nos abençoar com ele aí né, com grande prêmio aí, vamos fazer uma boa pontuação aí né, essa rosa de dia né, vamos chegar lá, é isso aí né, vou ficando por aqui, um abração a todos, também você que está chegando, ser bem-vindo, e valeu.